Nova coleção da Kauly, coleção de junho pra vocês. Já inicio com esse vestido maravilhoso em crepe, estampa exclusiva e que já é característica da marca. Um vestido todo fluído, numa tonalidade do rosé com azul marinho, que eu acho super chique. Tem mullet e essa fluidez. Um decote também todo trabalhado, ele parece ter uma sobreposição, mas é todo costurado. E com mangas também com rendas entre meio, fazendo essa brincadeira também aí do romantismo. Então fica aqui nesse provador que você vai ter peças maravilhosas pra você revender aí na sua cidade. Uma chemise aí, nada básica pra vocês. Max mid, com botões todos funcionais, com faixa. Temos também aqui um detalhe entregas em toda a extensão do vestido. E vamos combinar que essa manga também, toda bordada, dá aí um efeito maravilhoso e exclusivo que a Kauly tem, gente. Então, lembrando dessa coleção maravilhosa. Atende do 38 ao 50, dependendo do modelo, vai até o 52. Tem loja física no Brás, atendimentos também pelo site. E você aí pode adquirir essas peças lindíssimas da Kauly pra revender aí na sua cidade. Uma proposta de vestido longo aqui na Kauly. Uma estampa exclusiva, super delicada aí pra vocês, na tonalidade aí do verde. Tem laceque na cintura pra te dar aquele conforto, então não precisa de zíper. Botões funcionais aqui na parte do busto. E rendas também entre meio na manga, uma manga longa aí, super chique aí pra vocês. E um vestido maravilhoso pra você arrasar muito no crepe, forradinho. E tem da numeração 38 até o 50. Dependendo do modelo, a Kauly fabrica até o 52. E um vestido preto, nada básico nessa coleção da Kauly. Um vestido em PU, todo trabalhado também na delicadeza e no romantismo da renda. Uma renda aqui na parte de cima. Bolinha mais alta. Renda também nas mangas. E olha que vestido mais lindo. Com pregas aí pra valorizar, deixar esse vestido aí super delicado e romântico pra vocês. Tem forro, zíper também na lateral. E olha o caimento dessa peça pra vocês. Um vestido preto, nada básico aqui na Kauly. Vamos combinar que está super elegante. Um tubinho num tecido aí, todo texturizado. Com finalização em rendas aqui entremeio pra dar aquele romantismo com fenda aqui frontal. E esse detalhe todo delicado também aqui na gola. E olha que look mais perfeito pra vocês. E um vestido aí, na realidade, um conjunto pra vocês da Kauly. Vestido, tubinho por baixo, regata com esse blazer mais alongado. No jeans, risca de giz, que é uma tendência aí que nunca sai de moda. E aí pra nós ficarmos super elegante aí pro nosso inverno, que com certeza já tá batendo as portas, né? Um vestido também super ajustado. Tem elastano também pra te dar esse conforto juntamente com o blazer forrado, bem estruturado. E olha que maravilha de look pra vocês. E agora temos um conjunto super elegante aqui na Kauly, na tonalidade do nude. Uma camisa em crepe, estampa exclusiva da Kauly. Com um detalhe também nas mangas, uma manga mais sininho aqui no punho. Com detalhes também em botões. E com uma saia maravilhosa no PU, com pescoço. Temos aqui um cos alto com zíper também aparente no dourado. E olha que look mais elegante e lindo aí pra vocês. Lembrando que a Kauly atende no atacado e entrega pra todo o Brasil. Vestido aí super estiloso da Kauly pra vocês. Estampa exclusiva, cheio de detalhes. Botões aqui não são funcionais pra dar um charme. Com detalhes também aqui nas mangas. Com punho mais largo. Com finalização aí em pompom. Temos aqui uma barra assimétrica também pra vocês. E essa leveza. Um vestido em crepe, todo forrado. Todo bem estruturado. E um look incrível pra você arrasar muito. E agora temos uma proposta aqui super delicada, né? Um vestido em linho. Um linho bordado. Aí sabemos que o linho é de fibras naturais. Então deixa aí você super confortável, né? E a delicadeza desse bordado que está um luxo. Temos aqui um cinto fixo que você pode amarrar, tanto na frente quanto na lateral. Você escolhe aí. Um ladylike aí pra te dar também essa leveza. E com bolso também com charme. Temos decote quadrado. E também botões funcionais. Uma manguinha aí mais compridinha também pro nosso já outono e inverno. E olha um look perfeito. Forrado pra vocês. Lindo da Kauly. Vestido com blazer. É uma composição que não pode faltar no guarda-roupa feminino no inverno, né? E vamos combinar que esse look que a Kauly está trazendo pra você está incrível. Um blazer bem estruturado no xadrez. Na tonalidade aí do cinza com azul. Fazendo a composição desse vestido também aí no azul. Maravilhoso. Já é um tubinho, né? Mais ajustado no corpo. Em alfaiataria. Com botões. Os botões não são funcionais. Mas é mesmo pra dar um detalhe na peça. Eu vou mostrar somente o vestido pra vocês. O caimento. E as peças que a Kauly traz pra vocês. E temos aqui um casaco super invernal. Numa lã batida. No xadrez. Que tá super em alta. Na tonalidade do cinto pra vocês. Todo forrado. Bem estruturado. Um acabamento impecável que a Kauly traz pra vocês, gente. Com um botão. Então você pode deixar tanto fechadinho quanto aberto. Bolsos. E olha que look mais simples. Um look aqui super versátil pra vocês. Que a Kauly traz nessa nova coleção. Venho com esse blazer. Na tonalidade do nude aí. Para os nossos dias de frio, né? De inverno que está vindo. E com essa saia. É vendida separadamente. Mas a composição ficou lindíssima. Uma saia preta com bordados. Na realidade, ela é um lese. Na tonalidade aí do lese. Parecido com esse blazer, né? Na tonalidade do nude. Com rendas entre meio. E com uma barra assimétrica. E olha que lindo esse look ficou aí. Pra você usar em diversas ocasiões aí. Arrasar muito. Arrasar muito. Arrasar muito. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.